Eu estou indo para a academia agora e nesse momento eu estou fazendo um treino diferente. Antigamente eu treinava de segunda a sábado só musculação e você consegue até resultado em ganho de massa muscular fazendo isso, mas cansa muito, demanda muito do teu tempo e você está forçando muito o seu corpo. E agora eu mudei meu treino. Eu estou treinando musculação de segunda a quarta, então segunda, terça e quarta eu treino musculação, grupos musculares diferentes. Na quinta eu estou descansando, não treino. Na sexta, que é hoje, eu faço só cardio, aí eu faço um super cardio, pulo corda, corro na esteira, ando, subo aquelas escadas da academia e sábado e domingo não vou treinar. Talvez sábado sim, sábado não, quando der vontade. Perfeito. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Esse treino de cardio é pesado, viu? Falta passar mal no final. Tenho que sentar um pouco, respirar, descansar, beber uma água, porque eu falto passar mal de verdade. Mas esse treino de cardio eu não faço nem para questão de emagrecimento, perda de gordura não. Você consegue perder gordura, emagrecer, ter mais definição muscular sem fazer cardio. Eu consegui e você também consegue. Só com a alimentação você consegue fazer isso. E treinar musculação, não precisa de cardio não. Mas eu estou fazendo cardio porque eu planejo fazer boxe no futuro, treinar boxe. E no boxe ou em qualquer luta você precisa ter um sistema cardiovascular forte para aguentar vários rounds seguidos. Eu quero, quando começar a lutar boxe, aguentar uns 10 rounds. Então eu estou fortalecendo o meu sistema cardiovascular para o futuro, o futuro próximo, que eu vou começar a treinar algumas lutas, principalmente boxe. Essa semana eu estou trabalhando tanto que nem sair de casa eu saí, nem treinando eu estou. Eu fui sair hoje só para poder comprar café. Eu acordei hoje, né? Aí tinha acabado esse potezinho aqui, onde eu coloco meu café. Aí eu abri o último pacotinho de café, coloquei aqui dentro. Aí eu já automaticamente, quando acaba, eu já compro mais dois, deixo aqui de reserva. Que aí dura mais uns... não sei quanto tempo dura um pacote desse, mas deve durar um mês. Então aqui deve durar o quê? Uns três meses. Daqui a três meses eu vou lá, aí reponho o meu arsenal aqui de café. Porque eu tenho uma rotina de sempre acordar e ler um livro tomando café. Aí eu só tomo café pela manhã. Eu tô querendo comprar esse livro aqui. É de um autor chamado Timothy Ferris. Eu acabei de ler um livro dele. Trabalho quatro horas por semana. Só que esse livro aqui, ele fala sobre empreender no digital, viajar pelo mundo. É outra pegada. Já esse livro fala sobre alimentação, ganho de maçã magra, perda de gordura. Perfeito pra mim. Só que eu olhei o preço dele. Olha aqui o preço dele. Capa dura. R$260,00. Capa comum, R$605,00. Ontem, ou foi antes de ontem, eu tava olhando os valores e tava R$180,00 o livro. Aí eu, não, vou esperar aqui um pouco, né? Porque o preço pode melhorar. Só que o que fez foi aumentar. Acho que alguém comprou um livro. Só tem dois livros aqui disponíveis. Tinha três. Compraram um, o cara aumentou o valor. Mas beleza. Não tem problema não. Eu vou comprar esse livro. Isso é certeza. Só não sei se eu vou comprar por esse preço. Acho que eu vou pesquisar um preço um pouco melhor. Acabou de chegar pra mim. Olha como é. Provavelmente outro livro. Porque é o que eu mais peço. Livro. Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Mais um. Eu tava aqui, né? Lendo meu livro. Aí ele cita um livro aqui, ó. Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Aí adivinha qual o próximo livro que eu vou ler após esse. Já tá até aqui. Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Coincidência? Não existem coincidências. Já li. Já li. Já li. Já li. Já li esse aqui também. Já li esse aqui. Já li também. Já li. Já li. Toda a saga Harry Potter Verdade Ô chuva boa Agora eu tenho que fechar esse portão Olha como é que tá o tempo Fechado, tá chovendo nesse momento Não sei nem se dá pra ver Tudo molhado Eu tinha vontade de ficar deitado né Em casa Mas tô indo pra academia treinar Porque eu me propus a isso Era um trato que eu fiz comigo mesmo Tchau E aí E aí Eu saí da academia agora, doido pra tomar um banho de sol, mas eu acho que não vai dar. Como é que tá gostado aqui? Tudo nublado, tudo nublado. É o que temos. O que temos? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.